Governador, a gente pergunta aqui nessa entrevista na capital do estado de João Pessoa sobre essa discussão política que envolve João Estrela e Lindolfo Pires. É pensamento seu intervir nessa situação? Há uma possibilidade de o senhor manter um diálogo com o grupo para tentar sanar essa situação? Ou o senhor vai deixar realmente tudo nas mãos do prefeito Fábio Tayroni? Eu espero contar com todos os amigos de Souza em 2022. Essa é a grande verdade. Existe um grande comandante do processo político de Souza hoje, que é o prefeito Tayroni. Tayroni conduz não só a gestão de forma eficiente, mas faz a parte política de forma muito eficiente. Então, eu realmente espero que a gente possa sentar e conversar. A política tem isso, tem momentos, às vezes, de discordância, mas eu acho que, acima de tudo, se você tem um objetivo comum, esse objetivo pode ser alcançado por várias pessoas. E eu tenho certeza que tanto o deputado Lindolfo como o companheiro João Estrela terão a maturidade suficiente para entender que 2022 é um momento importante, será um momento importante para o Paraíba, será um momento de rediscutir toda a gestão, e isso é importante que se faça, mas eu tenho certeza que estaremos juntos com essa missão, fazer com que Souza repita a festa maravilhosa da democracia que foi em 2018, com mais de 15 mil votos de diferença. Obrigado. Obrigado.